Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vai, vai. Seco, estou de comandos. Olá, alunos do Pró-Militares. Sou o professor Matheus Seco, de Matemática. Estou aqui para resolver a prova da Escola Naval de 2013 com vocês. Nesse vídeo de agora, vamos resolver a questão de número 30 da prova. A questão de número 30 fala o seguinte. Sabendo-se que i raiz de 3 é uma das raízes da equação x⁴ mais x³ mais 2x² mais 3x menos 3 igual a zero. A soma de todas as raízes desta equação é letra A, menos 2i raiz de 3. Letra B, 4i raiz de 3. Letra C, zero. Letra D, menos 1. Letra E, menos 2. Muito bem, pessoal. Essa é uma questão que poderia te atrapalhar um pouco na prova esse dado de que i raiz de 3 é uma das raízes da equação. Esse dado não vai servir para nada. na solução que eu vou apresentar aqui. Por quê? Porque como o enunciado pede a soma de todas as raízes dessa equação, ele não fez nenhuma menção a raízes reais, a qualquer tipo de raízes, ele simplesmente disse todas as raízes da equação, a gente pode resolver esse problema utilizando as relações de Girard. E as relações de Girard dizem para a gente o seguinte, que a soma das raízes de uma equação polinomial é dada pela seguinte forma. Você vai olhar para o primeiro coeficiente aqui, que no caso aqui é o cara que acompanha o x à quarta, que seria 1, e vai olhar para o cara que vem logo a seguir dele, o x ao cubo. Então, a soma das raízes vai ser dada pelo quê? Por menos o coeficiente do x ao cubo dividido pelo coeficiente do x à quarta. Então, a soma de todas as raízes vai ser dada por menos 1 sobre 1, que é igual a simplesmente menos 1. Isso dá para a gente a opção de letra D. Então, essa era uma questão que poderia te assustar, dado que ele deu a informação de que i raiz de 3 era uma das raízes, mas esse dado não era necessário, e para resolver a questão, era uma simples aplicação das relações de Girard. Então, é uma questão que pode ser considerada razoavelmente fácil da prova, porque envolve simplesmente uma aplicação de forma. Então, caro aluno, espero que você tenha aprendido ao máximo no vídeo que nós fizemos aqui hoje, e espero você na próxima. Até lá!